Discos voadores, relatos de corpos alienígenas no local, uma ocultação do governo de proporções monumentais. Ponham tudo isso junto e vocês terão dois dos mais intrigantes casos na história da ufologia. Exatamente, dois. É óbvio que o incidente Roswell de 1947 é um, mas existe outro caso quase idêntico. E ele está acontecendo agora e no Brasil. O caso do ET brasileiro. Vitório Pacatini é um dos maiores ufologistas do Brasil. Um investigador incansável que passou a vida inteira pesquisando milhares de avistamentos de ovnis por todo o país. Mas apesar dos maiores esforços de Pacatini, o Brasil nunca ganhou reconhecimento com uma importante região focal de ovnis, até agora. Os avistamentos começaram cedo, na manhã de 20 de janeiro de 1996. Pacatini correu para Varginha, no sudeste do Brasil, onde ele colheu o depoimento do criador de gado, Eurico Rodrigues de Freitas. De Freitas afirmou ter visto um disco grande e aparentemente danificado flutuando no ar na altura das árvores. Ele tinha assustado seus bois. Os bois fizeram barulho e isso chamou minha atenção. Era uma da manhã e o objeto passou por aqui. O que foi que viu exatamente? Me dê os detalhes. Detalhes? Ah, bom. Ele estava coberto por fumaça. Era um objeto grande, do tamanho de um ônibus pequeno. E ele pairou por uns 40 minutos, a uns 5 metros do chão. Pacatini tentou confirmar o relato de Freitas e descobriu mais testemunhas oculares, inclusive o prefeito de uma cidade vizinha. Era um objeto quase do tamanho de um ônibus pequeno e era retangular. Pude perceber que ele tinha umas 5 luzes e estava quase no topo daqueles eucaliptos. Também houve relatos de que o corpo de bombeiros local tinha sido chamado para investigar o aparecimento de estranhas criaturas humanoides nas redondezas da cidade. O corpo de bombeiros de Varginha também é sua agência de controle animal. E, rotineiramente, reúne todo tipo de animal selvagem que vaga para dentro de áreas povoadas. Mas o que eles capturaram na noite de 20 de janeiro era diferente de qualquer animal que já tinham visto antes. A criatura estava numa subida em direção à floresta e as crianças atiravam pedras nela, porque não sabiam o que ela era e estavam com um pouco de medo. Os bombeiros não tiveram dificuldade para capturar a criatura porque ela estava atordoada. Talvez por ter sido atingida pelas pedras, depois essa criatura foi levada pelos militares. Por todo o dia, o corpo de bombeiros e, aparentemente, os militares começaram a atender chamados de cidadãos frenéticos que estavam vendo mais criaturas humanoides. Baseado nas horas dos chamados e a distância entre os avistamentos, Pacatini acredita que pode ter havido umas cinco criaturas diferentes. A maioria dos avistamentos foi apenas de relance, mas essas jovens alegam ter visto muito mais. Elas voltavam do trabalho, estavam limpando a casa de alguém e aí decidiram pegar esse atalho. E, de repente, elas viram a criatura. Estava ali, encostada na parede, sabe, meio inclinada e... Elas ficaram muito assustadas. Acharam que ele podia ser o diabo. Liliana e Margarita, eu gostaria que me dissessem se essa foto se parece com o que viram. Sim. Elas iam chegar às duas horas e já era duas e quarenta e cinco e elas ainda não tinham chegado. Então, eu fiquei muito preocupada e eu saí para encontrar com elas. Eu saí da minha rua e encontrei com Liliana na esquina e elas estavam muito nervosas, chorando muito. E aí, a Kátia e a Látia estavam chegando. Depois que as acalmei, elas disseram, Mamãe, eu estou muito assustada porque eu acho que vi o diabo hoje. Com base no testemunho delas, as criaturas foram chamadas de feras alienígenas. A mídia começou a exigir respostas, mas neste caso, as autoridades brasileiras têm uma memória bem curta. Viu aquele tipo de animal que foi capturado? Eu estava de férias. Mas tem alguém que possa falar sobre isso? Não. Não tem nenhum amigo que estava trabalhando naquele dia? Como eu já disse, eu estava de férias. O que eu sei é o que as pessoas me dizem. Eu não sei nada. Entretanto, Pacatini diz que um membro de alta patente do exército lhe disse, não oficialmente, que uma criatura alienígena foi posta sob custódia. Então, eles a levaram para o hospital. Vários médicos diferentes, mais de 15, estavam naquele lugar. Gente do serviço de inteligência da marinha, a criatura tinha esse cheiro horroroso. Aí, um dos médicos se aproximou e, então, pegou o queixo da criatura bem assim, abriu aquela pequena fenda e, então, usando pinças, isso, ele pegou a língua e a puxou para fora, um pouco. Ela parecia uma fita preta, como uma língua de um lagarto ou coisa parecida. Muitas pessoas viram isso. Nós temos os depoimentos gravados. E aí, ela a soltou e ela voltou para trás. Muito rápido. De acordo com essa mesma fonte anônima, pelo menos dois seres humanoides foram capturados e examinados no hospital. Os dois morreram pouco tempo depois, sob custódia militar. Pacatini alega que sua fonte lhe disse que o Brasil não era o único governo com um grande interesse nessas criaturas. Uma das testemunhas militares disse que o governo dos Estados Unidos não só alertou os militares brasileiros que esse objeto estava caindo, como disse que várias autoridades americanas apareceram e ficaram no local para ajudar a dirigir o processo secretamente. Eu fiquei muito impressionado pela profundidade da investigação feita pelo Sr. Pacatini. O físico nuclear Stanton Friedman foi um dos investigadores originais do incidente Roswell. Eu estou convencido de que os corpos foram recolhidos, que o governo fez um esforço substancial para abafar as coisas. E que graças ao trabalho duro de um punhado de investigadores por aqui, a verdade está saindo pouco a pouco. As semelhanças gritantes entre os avistamentos de Varginha e o incidente Roswell não passaram despercebidas pelos pesquisadores de OVNIs. Informações sobre o Brasil estão por toda a internet e, desta vez, os ufólogos juram que as provas de contato extraterrestre desapareceram pela rede mundial. Essa é uma história muito grande. É recente. Envolve muitas pessoas, médicos, militares. Algumas investigações sérias e a imprensa se envolveu. Ah, essa pode ser a última gota que faz o copo transbordar. Desde que nossa equipe investigativa no Brasil apresentou esse relato, os avistamentos de OVNIs aumentaram. Também houve um outro avistamento de um possível alienígena numa área arborizada perto de Varginha. Nosso programa trará mais informações sobre atividades de OVNIs no Brasil em apresentações futuras. Obrigado.